O Buenos Aires está nos chamando, o Marcelo Favalli continua por lá, foi pra lá acompanhar o primeiro turno das eleições e vai nos contar que o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que passou em primeiro colocado pro segundo turno, falou sobre um possível apoio do presidente Lula nas eleições. Lula teria parabenizado o ministro pelo resultado no primeiro turno. Favalli, pra além dessa questão, pelo que você tem sentido aí já há alguns dias na Argentina, faz diferença um apoio público do Lula ou do Bolsonaro ou a esse ou aquele candidato? O eleitor médio argentino se preocupa em saber quem está apoiando quem, especialmente o presidente brasileiro, ou isso faz mais diferença pra nós, jornalistas, pra especialistas em pesquisa, meu amigo? O que é que você conta? Já meteu até um cachecol das cores da bandeira argentina, hein? Mais uma semana aí e você volta falando espanhol. Olá, que tal, Rafael? Um saludo a toda a nossa audiência. Eu não podia perder o ensejo. Rafael, bom dia, bom dia, Lívia, a todo mundo que nos escuta pela rádio, que nos assiste pelas nossas múltiplas telas. O cachecol é porque é uma manhã gelada aqui de terça-feira na capital argentina, mas um clima quente na política. Rafael, respondendo a tua pergunta, agora é um balão de ensaio. Vale tudo, porque nós temos dois candidatos. O Sérgio Massa, atual ministro da Economia, como você falou. Javier Milley, que talvez tenha um grande favoritismo, porque ele já conseguiu um apoio, pelo menos indireto, da Patrícia Buriti, que é a principal representante da direita mais tradicional, mais conservadora aqui da Argentina. Ou seja, o Javier Milley já tem uma perna de vantagem. O que o Sérgio Massa tem que fazer? Recolher os cacos, catar qualquer tipo de apoio que ele consiga. Ele foi o último a falar no domingo, depois que a autoridade eleitoral aqui da Argentina divulgou os dados e apontou o segundo turno. E ele havia dito, assim, superficialmente, que tinha recebido mensagens importantes de líderes alinhados à política dele, de grandes companheiros aqui do Coniçu. Ele não falou, literalmente, o nome do presidente Lula ou, eventualmente, o nome do ministro brasileiro da Fazenda, Fernando Haddad, mas deixou ali no ar que, muito provavelmente, teriam sido esses políticos alinhados ideologicamente com a esquerda aqui argentina. Só que ontem, quando ele recebeu a imprensa por uma primeira coletiva, depois do anúncio do primeiro turno, aí sim, ele falou claramente que tinha recebido um caloroso saludo do presidente brasileiro, da política brasileira, e que isso mostra um alinhamento. Ele pegou essa frase para colocar, Rafael, o seguinte, a importância da aliança entre os dois países economicamente falando. Aliás, ele aproveitou para falar de política externa e disse que vai procurar as embaixadas, os corpos diplomáticos internacionais aqui na Argentina e propor parcerias. Ele disse o seguinte, eu não quero embaixador que vem aqui fazer jantar sofisticado e abrir garrafa de champanhe. Eu quero embaixador que queira fazer negócios com a Argentina. E depois ele emendou dizendo que tem um projeto para ampliar as exportações argentinas até o final do ano. Isso é muito forte, porque hoje, até o final do ano, estão previstos 31 bilhões de dólares em exportações e ele quer aumentar para 41 bilhões de dólares. É uma proposta muito audaciosa para um curto espaço de tempo. Mas isso tem uma resposta, que ele não falou, mas eu conto para vocês. É que até o final do ano, a Argentina tem que pagar uma parcela do FMI para o FMI, de um empréstimo antigo, no valor de 8 bilhões de dólares. E está sem dinheiro em caixa. Tem que fazer o dinheiro entrar para tentar pagar essa parcela. E depois, até agosto do ano que vem, tem outro pin dura, vai chegar outro boleto na casa dos 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Agora, essa efervescência, esse calor na política, literalmente falando, ou, quer dizer, figuramente falando, tem feito derreter o dólar aqui. Porque ontem houve uma oscilação importante. Até o mercado abriu de bom humor e a cotação do dólar baixou. Quando eu cheguei aqui na quinta-feira à noite e fui trocar dinheiro na sexta-feira, era esta aqui a realidade. Você precisa de mil pesos para comprar um dólar. Quer dizer, precisava. Ontem, a cotação amanheceu de 900 pesos para um dólar. Depois disparou. Houve uma oscilação, apenas em um dia de pregão, de 22%. Só que agora estabilizou, é 1.100 dólares. Você precisa de duas notas para comprar um mísero dólar. Ou seja, desde que eu cheguei até agora, que eu estou indo embora, houve um acréscimo de 10%. Num curto espaço de tempo, isso é muito, muita perda de dinheiro. Rafael, Lívia. É impressionante esse exemplo trazido pelo Marcelo ao vivo lá de Buenos Aires, como o dinheiro derrete. Imagine morar, então, num lugar assim e ver seu salário sendo carcomido da noite para o dia. É receber e gastar, né? Pagar imediatamente as contas, imediatamente ao supermercado, porque meia hora depois ele já está valendo menos. Queria perguntar para o Mota, antes de mais nada, agradecer ao Favale, pedir para ele trazer um modelo desse de cachecol para mim. Mota, é importante. É claro que eleitor não é conduzido pelo seu candidato de preferência, né? Alguns são, outros não. Mas a Patrícia Burish teve 6 milhões de votos no primeiro turno. Ou seja, mesmo que uma parte deles apenas siga a orientação da candidata de apoiar o Milley e não o Sérgio Massa, levando em consideração uma certa tendência de quem votou na Burish em votar no Milley e não no Massa, é um ativo importante nesse começo de campanha para o segundo turno, não é, Mota? Muito. É um ativo muito importante, junto com as ideias disruptivas do Milley. Então, agora, do outro lado, nós temos o Sérgio Massa, que tem uma coisa que na América Latina, no mundo inteiro, mas na América Latina especialmente, tem um peso formidável, que é a máquina do Estado, o poder de usar todos os recursos do Estado a seu favor. E ele também conta com a possibilidade de criar essas narrativas, de que ele está recebendo o apoio de outros países. E o Milley foi muito atacado nessa campanha. Também um fenômeno que a gente já viu em outros países, criaram muitas narrativas inverídicas a respeito dele. Então, esse segundo turno vai ser cheio de emoção, Colombo. Não só para a Argentina, eu diria, mas para toda a América Latina.